Olá, eu sou a Beatriz Frazão e hoje vou revelar tudo o que eu faço num dia de filmagens. Então vou-vos falar sobre uns dias bastante caóticos. Quando eu estava a gravar a minha casinha, estava a fazer a peça Anne Frank ao mesmo tempo. E a peça é em Lisboa e nós gravámos a minha casinha em Baião, que são 4 horas de distância. Então eu tinha que estar a ir e a vir no mesmo dia, duas vezes. Bastante caótica. Então se calhar começo pela noite anterior, porque o meu dia começa pela noite anterior. Saia da peça à meia-noite e só chegava a Baião às 4 da manhã. Eu deitava a ir a dormir no carro o máximo que eu pudesse. Chegava no albergue, onde estava toda a gente a dormir, toda a gente, o meu pai, a Elsa e o Salvador, porque estávamos todos a viver na mesma casa. E eu não queria fazer barulho quando chegasse às 4 da manhã, porque era muito chato. Depois tentava dormir, mas estava cheia de energia do espetáculo. Dormia muito pouco, dormia umas 3 horas, porque depois tinha que acordar às 8 da manhã para gravar. O que é que eu fazia quando eu acordava? Tentava acordar um bocadinho mais cedo que todos, para fazer a minha meditação. Eu faço 20 minutos de meditação de manhã, para estar bem disposta. Depois, ouço um bocadinho de música clássica, não por causa do filme, mas por causa da Anne Frank, que eu gosto de ouvir música clássica. Depois tomava o pequeno almoço e no pequeno almoço nós ensaiávamos as cenas do filme. Ensaiavamos todos à volta da mesa, para começar o dia. Depois íamos gravar. Infelizmente havia dias que eu estava com bastante sono, então eu dormia um bocadinho entre os takes. Gravávamos. Há uma, íamos todos a almoçar, em Baião. A comida de Baião é muito boa, mas é muito pesada, eu não estou habituada a comer muito. E eu tinha dito que era vegetariana, mas acho que as pessoas esqueceram-se. E eu sou muito tímida e não consegui dizer que era vegetariana. Então quando chegava a minha hora de comer, já tinham todos comido a comida vegetariana. E eu, sobrava-me a carne e o peixe para mim. E eu, ok, ok, vá, vou fingir que não sou vegetariana e vou comer isto. E só repararam isto no último dia de gravações. Yeah. Ainda estou a passar por isso. E comiam os doces todos, que eu gosto de se modificar com os doces. Não, mas e se eles já sabiam que eu era golosa? Comia sempre aqueles lados pequeninos. Muitos. Eu tenho um diário da personagem, de cada personagem. Então, neste caso, tinha um diário da Belinha. Escrevia como se fosse ela, como é que seria o dia dela, o que é que ela estava a pensar naquela cena. Tudo. E só que eu já tinha escrito o diário há muito tempo, por isso antes das cenas o que eu faço é reler o que eu escrevi. E ouvir músicas que eu acho que tenham a ver com a cena específica. E pronto, não tenho assim um grande ritual. Todos os dias é diferente. Confio nos meus instintos, a maior parte das vezes. Depois, as gravações acabavam. Eu tinha que ir a correr para o teatro. E tinha mais uma vez 4 horas de distância e tentava ir a dormir. Ou ia a ver as cenas do dia seguinte, do filme. Ou ia a ouvir música clássica por causa da peça. Ou ia a falar como turista. Porque ele era muito simpático. E depois chegava ao teatro, fazia a peça e voltava. Pronto. Não era assim tão difícil entrar em cena, porque eu já tinha feito bastantes espetáculos. Então a Anne Frank já estava bastante presente no meu corpo. E nós já tínhamos ensaiado muitas vezes. Mas nós convinha chegarmos 1h30, 2h30 antes do espetáculo para jantarmos todos juntos. E para nos vestirmos, pôr os micros, para nos focarmos. E eu costumava passar o teste todos os dias com o João Betincourt, meia hora antes do espetáculo. E fazer os caracóis, que demorava 40 minutos para fazer os caracóis. E tinha uma menina que me fazia os caracóis, que era a Inês, mas agora já consigo fazer sozinha. Agora, para compensar todo este esforço que nós tivemos, por favor, vão ver a minha casinha. 14 de dezembro. A partir de 14 de dezembro, nos cinemas. Não podem perder. Prometo que não me vão ver a dormir. Não vão. Prometo que não me vão ver.